O Guipa pede aí pra melhor jogadora do Real que é Dona Geni É escolher três nomes aí pra ir pra zona de risco E aí ele cita três nomes aí, ele cita a Tati Pink, o Breno e o Rambo, né? Ela falou que as únicas pessoas que falaram mal dela foram o Rambo, o Breno e a Tati, né? Então tá entre esses três nomes E no final quando o Guipa pede pra ela pensar aí sobre esses três nomes pra defender ela O Guipa chega nela e fala, ó, vou falar uma coisa pra você Tem pessoas mais perigosas aqui pra você do que o Breno Falando assim pra Dona Geni sobre o Breno Hoje eu acho que o maior embate da Dona Geni aí é o Breno, né? O maior embate que ela tá tendo na casa é o Breno Então assim, seria uma opção, né? Pra ela Mas aí eu acho que vai o Rambo Eu acho que vai o Rambo Não sei, alguma coisa me disse que vai o Rambo Você acha que vai quem desses três? Breno, Rambo ou Tati, hein? Eu acho que vai o Rambo mesmo Porque por uma conversa deles aí, sei não, viu? Tá meio pra... Tá mais pra o Guipa querendo mais colocar o Breno E salvar o Breno É, isso é a minha perspecção Não sei se Dona Geni vai concordar, né? Mas vamos ver os próximos capítulos dessa conversa aí Pra ver o que vai acontecer Você acha que quem vai? Deixa nos comentários aí Tá mais pra ver o que vai acontecer